Uma mulher de 23 anos foi presa durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Rodoviária a um ônibus de viagem intermunicipal. Na sacola guardada pela suspeita, uma barra de pasta base de cocaína foi encontrada. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a repórter Alessandra Garcia, que tem os detalhes. Alessandra. Esse entorpecente foi encontrado no compartimento do ônibus voltado para a bagagem de mão. Conta no boletim de ocorrências que essa mulher, que tem 23 anos, estava na última poltrona do ônibus. Enquanto os policiais entravam no coletivo interestadual, essa mulher, então, pegou a sacola e trocou de lugar. E essa sacola era onde estavam as drogas, e isso no intuito de enganar os militares. E isso foi na rodoviária de Manhumirim. Todos os passageiros desceram e a mulher ficou. De acordo com o relato da polícia, na hora dessa abordagem, essa jovem demonstrou muito nervosismo. Ela tentou esconder o rosto, só que uma barra de cocaína foi encontrada com ela, conforme esse relato da polícia. A polícia, essa mulher contou que ela comprou essa droga na capital por dois mil reais e retornava para a cidade de origem. A mulher foi encaminhada para a delegacia. Saulo. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações. Tentou fugir da polícia, estava dentro de um ônibus, o ônibus parou, a polícia percebeu, a polícia percebeu, mas não teve jeito, né?